No Recife, Esporte Bahia. Sandro de falta faz o primeiro do esporte. Esse aí, a 1 a 0. B10 solta a bomba de fora da área e aumenta para o esporte. 2 a 0. O Bahia diminui no segundo tempo. A zaga do esporte vacila e Raul Dinei faz o gol de honra dos baianos. Final, Esporte 2, Bahia 1.